Jogos de Playstation 4 e Playstation 5 é na LX Gamer que você encontra os melhores jogos e lançamentos da atualidade. Além de encontrar também gift cards, PSN de 30, 60, 100, 250 reais e assinaturas Playstation. Em nossa loja você encontra as mais diversas somas de pagamento e pode também acessar nosso clube de membros, nosso canal do Youtube e assinar uma das opções e ter acesso a um vasto cartão de jogos. Para o mundo jurídico aí, bora ver qual a sua opinião sobre isso. Você lembra que em 2021 foi lançado o Playstation 5, né? Sim. Lá em... 2020, no final de 2020 para 2021 foi lançado o Playstation 5. E juntamente com o Playstation 5 veio a coleção Plus, né? Um conjunto de 20 jogos, onde os compradores aí do Playstation 5 poderiam desfrutar entre títulos como God of War, um Charged 84, entre outros títulos que fizeram sucesso na geração 4, né? Ou a geração Playstation 4. Com isso, sabe que todo mundo quando acha de uma brecha, usa, né? E logo os gamers descobriram que se você colocasse uma conta que tinha Playstation Plus, que era o requisito para você resgatar esses games no Playstation 5, e que você poderia resgatar esses jogos e, consequentemente, estar jogando em seu Playstation 4, resgatando eles em um Playstation 5. A galera, claro, que aproveitou essa brecha, teve gente que resgatou aí mais de 500 contas, 150 contas, e foram banidos consoles e contas desses usuários, né? A Sony agiu certo quando ela bloqueou as contas e baniu consoles Playstation 5, que custam 5 mil reais. Vamos lá, eu gosto de, quando eu falo sobre qualquer aspecto jurídico, eu gosto de usar a história para depois a gente poder começar a falar sobre o aspecto legal da coisa. A pessoa, ela poderia, utilizando um Playstation 5, utilizar da Plus e liberar essa Playstation Plus Collection, certo? Sim. A grosso modo, a pessoa tem um Playstation 5, resgatou o benefício, certo? E assim que ela resgatou, ela poderia usar em outros consoles dela, né? E em contas. O que que acontece? Eu entendo, em primeiro momento, que é ilegal da parte da Sony, em primeiro momento. Tá? Mas existe uma política de compartilhamento de contas da Sony. Que é falado, mas não tão, tão bem elaborado no manual que tem da Sony, pelo que eu vi, não é tão bem elaborado. E isso deixa uma grande dúvida. Com relação ao banimento e, por exemplo, dos consoles, na minha opinião, e já tem decisões já no estado de São Paulo, mandando a Sony retirar esse bloqueio total, sabe? Existe já uma decisão, então já tem uma jurisprudência nesse sentido. Tanto que há uma lacuna dentro do regulamento da Sony. E com essa lacuna, pouco o pessoal aproveitou. Então, os bloqueios das contas, os banimentos, todos eles são ilegais. Na minha opinião. São ilegais? E são ilegais, na minha opinião, como jurista. Mas a galera fala que está lá nas políticas da Sony que não pode compartilhar a conta, que não pode vender um jogo que você tem sua conta porque é uma licença. E eu queria saber o seguinte. A política da Sony, ela pode contrapor a lei de um país? Não. Porque quando a gente cria um relacionamento de cliente e consumidor, a gente está regido aqui no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Lá ele fala sobre deveres e direitos do consumidor, também como fala do que está vendendo qualquer produto. Eu entendo que quando há uma legislação, por exemplo, própria da Sony, que contrapõe uma lei de um país, por exemplo, no Brasil, a lei da Sony, ela é intraconstitucional e quando ela contrapõe, de fato, a querer questionar qual está certo, a lei brasileira ou a Sony? Sempre a lei brasileira. Há uma soberania. E tem que ser respeitada a soberania nesse caso, entendeu? Então, a legislação, tanto que as decisões dos juízes de São Paulo foi com base nisso. A Sony não poderia bloquear o console porque a pessoa adquiriu o console e ela poderia fazer com o console o que ela quisesse. Então, tem todo esse ponto. E a lei consumirista, ela visa proteger, de fato, o consumidor e não as empresas. Ela cria um regulamento na parte hipossuficiente, né? Mas eu queria saber uma coisa de você. É abusivo. Você já deixou bem claro aí que é ilegal, né? A atitude da Sony. Quem comprou o PlayStation 5 poderia, como você falou aí, fazer o que quiser. Você pagou 5 mil reais e o negócio é seu, né? Vai utilizar da forma que você quiser. Sim, mas a minha pergunta é, é moral fazer isso? Resgatar 300 contas? Vender a 20 reais que não estavam fazendo no Mercado Livre? Eu não concordo com esse tipo de conduta. Aí, porque aí vira uma mercantilização indevida, na minha opinião. Entendeu? Por exemplo, se fosse eu e você. Você tem um PlayStation 5 que eu sou seu amigo. Se eu chegasse para você e falasse assim, Não, LX, eu queria muito jogar um jogo da Plus Collection. Você poderia resgatar minha conta no seu console? É, mas a Sony, tipo, passou pano em quem fez um, dois, três. Mas, com esse sujeito que resgatou sete contas e nunca teve nenhum tipo de problema. E com essas pessoas que resgatou uma conta e usou no outro console que tinha e deu problema. E deu problema, né? Deu problema. Ele tava, ficou, foram três ou quatro meses sem usar a conta dele, usando uma conta secundária. Quando a mercantilização desse tipo de situação, ela moralmente, na minha opinião, acho que quebra um pouco o intuito até da empresa, né? Salve, Carol Lá de Gomes. Seja muito bem-vinda. Salve, Carol. É Carol, né? Seja bem-vinda, Carol. Se você tem alguma pergunta aí para o nosso amigo Big John, pode escrever aí, hein? Então, Big, eu acho que essa questão ficou bem claro, né? Você falou para a gente aí que a Sony não tem esse direito. Vi de que o Código de Defesa do Consumidor é soberano no país, mas também tem um aspecto moral aí de quem resgatou aí 500 contas... E aí, deixa o seu like. Você já deixa o seu like, meu consagrado? Deixa o seu like, amigão. Estamos aqui no meio da floresta e sobrevivendo. Precisando do seu like para sobreviver? Deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e comente. Valeu!